Aí, se prepara mulher Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua buceta Do jeitinho que ninguém tacou Puta a cara só pra você, do jeitinho que ninguém tacou Puta a cara só pra você, do jeitinho que ninguém tacou Fudeu! Puta a cara só pra você, do jeitinho que ninguém tacou Puta a cara só pra você, do jeitinho que ninguém tacou Puta a cara só pra você, do jeitinho que ninguém tacou Fudeu! Puta a cara só pra você, do jeitinho que ninguém tacou Taca a bala, pega o lança, a bala, pega o lança A batida é forte, no passinho tu balança A batida é forte, no passinho tu balança Taca a bala, pega o lança, a batida é forte, no passinho tu balança É o lança de coco, vaporou com o alô É o lança de coco, vaporou com o alô Agora vai Agora vai Taca a bala de coco O município do Jardim